Sei muito bem dessa mina, obessa nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, obessa nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode Bora desistir, bora desistir Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Dina de zesso Eu sinto em minha copa É muito bem dessa mina, ó peça nós já conhece